Aonde eu vou, eu vejo o rosto dele. Eu sinto muita saudade. Eu também sinto. Eu acho que o Tony não faria o que ele fez se não soubesse que você estaria aqui depois que ele partisse. Você vai ser o próximo homem de ferro? Eu não tenho tempo, eu tô muito ocupado fazendo o trabalho de vocês. O quê? Brincadeira, brincadeira. Vão trabalhando direito aí, porque eu vou sair de férias. Rápido, Nick Fury tá te ligando. Eu não quero mesmo falar com o Nick Fury. Atendi logo. Por quê? Porque se não falar com ele, eu vou ter que falar com ele. Eu não quero falar com ele. Mandou o Nick Fury pra caixa postal? Eu vou nessa. Não se dá um perdido em Nick Fury. E aí, bobões? E aí, a gente tava falando da viagem. Eu tô aqui em São Marco Polo. Eu acho que a MJ gosta de mim. Isso me lembra quando eu me apaixonou pela presença. É muito difícil falar com você, Homem-Aranha. Esse é o Sr. Beck. Teremos um bom uso pra você no meu mundo. No seu mundo? O Beck é da Terra, só que não a nossa. O estalar dos dedos abriu um buraco na nossa dimensão. Quer dizer que existe um multiverso? Temos um trabalho a fazer. E você vem com a gente. Vocês devem poder usar outro herói. Que tal o Thor? Fora da Terra. Capitão Marvel? Indisponível. Eu sou só amigo da vizinhança, o Homem-Aranha. Moleque, se toca. Você foi ao espaço. O que você quer, Peter? Eu quero voltar à minha viagem com a garota de quem eu gosto e falar pra ela o que eu sinto. MJ, eu... Sou o Homem-Aranha. Não, é claro que eu não sou. É que... É meio óbvio. Tem razão, você pode não estar pronto, mas isso é responsabilidade minha. Salvar o mundo exige sacrifício. Às vezes, pessoas morrem. Essa não. Eu sempre sinto que estou colocando os meus amigos em perigo. O mundo precisa do próximo Homem de Ferro. Você vai comparecer ou não? Eu trabalho com o Homem-Aranha. Você trabalha pro Homem-Aranha? Eu trabalho com o Homem-Aranha, não pro Homem-Aranha. Novo plano. Bom, gente. Gostei do trailer. Terminei de ver. E... Como eu disse, eu fiquei quieto e assisti. Agora, 4 de junho nos cinemas. Vamos agora falar dos pontos que eu gostei do filme de pontos positivos. Tá. Essa cena aqui, eu vou botar pra vocês. Essa cena aqui. Tipo, eu gostei que ele tá bem triste. Bem... Bem chateadão mesmo. Por causa que... Por causa que aconteceu com alguma coisa com o Homem-de-Ferro que eu não posso falar aqui. Porque vai que alguém comenta aqui no meu vídeo de reagir no trilho do Homem-Aranha. E que eu te ficando vendo o filme do Homem-Aranha de volta ao lar. Quer dizer... De volta ao lar não. Longe de casa. Falei errado. E... Vai que fala assim, ó. Eu não vi Vingadores Ultimato por causa disso, disso, disso. Então, gente. Ele tá triste por causa que aconteceu alguma coisa com o Homem-de-Ferro. Lá em Vingadores Ultimato. Muita gente sabe, não preciso nem explicar, né. Mas outras não sabem. Então, tipo assim. Isso foi uma coisa... Tipo... Que eu gostei mesmo. Tipo... Eu gostei da cara de triste dele. Você viu que os olhos dele tão vermelhos de tanto ele chorar por causa que o ídolo dele, né. E foi dessa pra melhor. E outra cena que eu gostei aqui... Essa daqui, ó. A gente vai ter o... Rap... De volta no filme do Homem-Aranha. Né. Aqui já começa o Homem-Aranha... Brigando com os bandidos. Ele vai estar usando a aranha de ferro que o... Tony Stark fez lá no primeiro filme dele. Carinho. Cara, olha o design gráfico da armadura dele, viu. Da aranha aqui no peito. Muito legal. Gostei muito. Olha aí. Design. Falei, da aranha. Aqui nós temos... A Mary Jane. Né. Aqui tá o Peter viajando. E aqui acontece que o Homem-Aranha conhece o Nick Fury, né. Pra quem não sabe o nome desse ator, é Samuel Jackson. E aqui a gente vai conhecer pela primeira vez... Na vida... Os cinco elementos, véi. Cinco elementos de fogo. Legal, vai ter o Homem-Aranha noturno. E sem... Falar... Que a gente vai ter esse cara... Que que eu esqueci o nome dele. Que vai fazer o Doutor Mistério. Aqui vai ser aquela coisa de romance juvenil. Peter se apaixona. Mimogeny se apaixona. Se conhece. Patete patatá. E etc e tal. Aqui é a cidade que eles estão sendo destruídas. Aqui é depois que a cidade foi destruída. Aqui é na hora que o pau começa a quebrar. Você tá vendo que as coisas estão espancando o Homem-Aranha de preto. Tá passando. Que eu gostei muito das explosões ali do fundo. E eu gostei muito do título. Longe de casa. Se eu fosse botar o título do Homem-Aranha. Eu botava o Homem-Aranha e os 45 minutos do segundo tempo. Se eu fosse botar o título. Mentira, mentira, mentira. Brincadeira com o título do filme. Mas o Homem-Aranha no longe de casa ficou legal. Tipo, nesse filme a gente não vai ter o Tony Stark. O Homem de Ferro nem nada. Mas a gente vai ter pelo menos o Pepe. A Mary Jane. A gente amei. A Pepe e tal. O Tony Stark não. Infelizmente. Homem-Aranha, longe de casa, Coringa e Sonic. Eu tô levando uma fé nesse filme. No Sonic nem tanto, né? Mas Coringa e Homem-Aranha eu tô levando uma fé do cão. Mas gente, foi isso. O link do trailer original tá na descrição. Se inscreva no canal ingresso.com E gente, comenta nos comentários o que vocês acharam do trailer. Dê like. E tamo junto, pessoal. Um forte abraço. Até a próxima. E fui.